E a gente muda de assunto para falar de aumento. A Prefeitura de Rio Preto anunciou o reajuste no valor da tarifa do transporte coletivo da cidade. A mudança passa a valer a partir do dia 18 de fevereiro. Os R$ 3,00 pagos em dinheiro passarão para R$ 3,10. Para quem usa cartão, o valor passa de R$ 2,90 para R$ 3,00. A tarifa é subsidiada e tem o valor de R$ 3,43, mas a Prefeitura custeia essa diferença. A expectativa é que São José do Rio Preto pague R$ 12 milhões com o aumento do subsídio da tarifa do transporte coletivo em 2018.